No vôlei de praia, Ana Patrícia e Rebeca perderam para Graudina e Kravchenoka. No tiro com arco, Marcos Vinícius da Almeida venceu duas rodadas e chegou às oitavas de final. Resultado inédito para o esporte brasileiro. Keno Marley Machado venceu nos meio pesados. No boxe está nas quartas, mais uma luta e ele entra para a disputa de medalhas, pelo menos o bronze. No judô, Rafael Macedo e Maria Portela eliminados. Vamos falar de judô aqui no Sport Center e vamos começar com o que disse a Maria Portela após o final da sua luta, a sua eliminação, na noite madrugada de ontem. Aspas para ela. O árbitro, se a gente não define, ele tem que definir. E quem tiver um pouco mais de iniciativa, vai levar. Não foi culpa dele. Eu tinha que ter sido mais agressiva, imposto mais o ritmo, por mais que não fosse efetiva, que foi o que ela fez. Agora quero ajudar a equipe para chegar ao pódio. Sei que meu ponto é muito importante e o foco é esse. Contribuir para que possamos evoluir na competição, porque somos um time muito forte. Palavras da Maria Portela depois da eliminação. E a gente viu uma atleta bastante frustrada, emocionada, ainda no palco da competição, chorando no tatame. Depois, na entrevista, mal conseguia falar. Enorme a frustração, Rafaela. Enorme a frustração para a Maria Portela. E também enorme a indignação de, eu diria, 95% da comunidade do judô, não só brasileira como mundial também, por uma decisão desastrada da arbitragem, que reviu um lance claro de vazare e não marcou. Era o gol da score. Significaria a vitória para a brasileira. Rafaela, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Realmente é revoltante. É muito difícil engolir, ainda mais num ciclo olímpico como esse, de cinco anos. Muitas coisas aconteceram. E da maneira que você sai de uns Jogos Olímpicos, já é impactante. Ainda sair do jeito que a Maria saiu, eu acho que não tem como explicar. Eu saí bem parecido com a Maria na Olimpíada de Londres. Eu não conseguia sair do tatame. A técnica Rosicléia Campos teve que me amparar e me tirar da área do tatame, porque a gente dá a nossa vida anos e anos por isso. E a pontuação foi claríssima. A gente viu nas redes sociais muitas pessoas comentando, revoltada. Inclusive, a Tina, que foi medalha de prata, é campeã olímpica. Foi prata agora nessa edição. Também postou, porque ela é amiga pessoal da Maria. Ela também postou, revoltada. E uma das coisas que o árbitro pede, que está na regra, é um judô positivo. Que isso conta. E a luta inteira, os golpes da Maria, foi muito mais eficiente, muito mais claro do que o da atleta da Rússia. Porque a luta é mais ou menos interpretada dessa maneira. Se você fizer três entradas eficientes, o atleta já pode ser punido. O adversário já pode ser punido por falta de combatividade. E durante o Golden Score inteiro, a Maria colocava dois golpes muito fortes, quase jogando, e a Rússia sabia que ela ia tomar punição se ela não fizesse. Então, ela entrava de qualquer jeito com um braço só, para tentar mostrar para o árbitro que ela estava na luta. Só que não era um golpe eficiente. Se eles pedem um judô positivo com um golpe eficiente, aquilo eu acho que não teria que ser contado como entrada. Então, era o que ela tentava fazer para impedir a luta da Maria. Mas foi claríssimo ali que a competição, aquela luta era da Maria. Foi revoltante assistir e ver a Maria saindo da competição dessa maneira por tudo que ela fez e vem fazendo dentro do Tatame. Foram 14 minutos de Golden Score, foram os 4 minutos do judô, da luta em si, André. Desculpa te interromper. Eu queria a sua opinião também, André, porque parece que chegou uma hora em que os árbitros disseram, cara, 14 minutos, nós vamos ficar aqui até amanhã, o vento vai soprar para um lado e eu vou levantar a minha mão, porque podia ir para qualquer lado ali. E decidiram, infelizmente, contra o brasileiro. Isso. E nós estamos falando, evidentemente, do nível mais alto, né? Não poderia haver uma ocasião mais importante do que essa para uma luta de judô ser analisada pelo vídeo numa questão tão importante e decisiva. E aí eu vou fazer a pergunta para a Rafaela, porque deve ter muita gente que não acompanha judô normalmente, talvez até tenha contato com uma luta de judô pela primeira vez agora nos Jogos Olímpicos. No mundo das competições, o que aconteceu nessa luta da Maria Portela é algo raro, Rafaela? Ou seja, é algo muito diferente? Ou vocês, judocas, estão acostumados com esse tipo de situação? É, então, é difícil se acostumar com essa situação, mas quem está acompanhando aí os outros dias de competição, a gente está vendo muitas coisas acontecendo nessa Olimpíada. Não é só em Olimpíada, é em Campeonato Pan-Americano, em Campeonato Mundial. Teve a situação da luta do Katsuhiro, que também saiu da competição por um lance polêmico, que, inclusive, eu passei pela mesma situação na minha primeira luta no Campeonato Mundial contra a atleta do Canadá. Ela entrou um golpe, assim como o Katsuhiro entrou no francês, e o francês foi pegar o braço do Katsuhiro, ele encostou no chão, e não marcar a pontuação, o francês acabou pegando na chave de braço e o Katsuhiro bateu na chave de braço. Com a atleta do Canadá, ela entrou um iponceoi, que é um golpe bem parecido com o que a Maria projetou a russa. Eu fui pegar o braço dela e eu deitei no chão para finalizar a chave de braço. Na hora que eu encostei no chão, faltava um segundo para a luta ir para o Golden School. Eles marcaram o vazário para a canadense, só pediram para cumprimentar e encerrar a luta. Então, eu fiquei revoltada, porque eles não deixaram o técnico ir lá rever, porque, às vezes, quando a luta aconteceu algo polêmico, só que a pontuação foi clara ou algo do tipo, eles chamam o seu técnico para comparecer à mesa deles e eles mostram a situação para argumentar a decisão deles. E, nesse momento da minha luta, pelo menos eles não deixaram, só pediram para se retirar do tatame, porque a televisão está vendo, não vai ser bonito para a imagem do judô brasileiro. Eu sou uma campeã olímpica e eu saí revoltada. Era um campeonato mundial, a gente treina a vida inteira por isso, a gente quer dar o melhor para o nosso país. E, quando eu saí, eu lembro que eu tirei o kimono assim, puxei, eles falam que isso é falta de respeito, e, quando eu desci, já tinha um membro da Federação Internacional de Judô atrás de mim, na área de aquecimento, falando que eu ia ter que voltar a vestir o kimono e ir lá pedir desculpa para eles, ou eu ia tomar uma punição de seis meses. Então, isso não é a primeira vez que acontece, eu vi muitas pessoas nas redes sociais pedindo para o COBE lá reclamar, para a Confederação Brasileira de Judô reclamar. A gente já reclamou em diversas competições e a gente nunca teve nenhuma reclamação a nosso favor. É sempre o Brasil sendo prejudicado nesse sentido. Agora, André, a gente viu ali no começo, antes de chamar a Rafaela pela primeira vez, a entrevista que deu a Maria Portela, um sinal de grandeza e serenidade no momento de extrema crise de nervos à flor da pele, sendo muito consciente e econômica nas palavras até. É óbvio que o sentimento dela não era aquele de total tranquilidade, porque não era o de ninguém diante do que aconteceu. O judô ensina isso, né? É preceito da modalidade, essa disciplina, esse respeito. Mas há também, e a gente atesta com as palavras da Rafaela, uma certa intolerância da Federação Internacional, das comissões de arbitragem, com críticas a decisões polêmicas. Não se permite recursos. É o que eu quero e pronto. A coisa devia ser um pouco mais maleável. E já se tornou mais maleável com o árbitro de vídeo, mas nem assim conseguem resolver as coisas. É, e a gente precisa considerar também... Eu lembro de uma frase da Rafaela conversando conosco em um dos nossos programas, dizendo eu sou uma atleta em atividade, então eu não posso dizer algo que possa me colocar em uma situação de eventualmente ser prejudicada numa competição futura. E isso, evidentemente, vale para os que estão aí ganhando, perdendo, nesse momento, nas Olimpíadas em Tóquio. A Maria Portela passou por uma situação, como eu disse no início do programa, inimaginável do ponto de vista da angústia, da revolta, do sentimento da injustiça. Ela chorou, ela perdeu o controle, ela não conseguiu segurar os seus nervos, e isso precisa ser absolutamente bem compreendido. Mas também é necessário valorizar o que ela disse. A demonstração de grandeza, de esportividade, com críticas ao próprio desempenho, que ela, poucos minutos depois de ter chorado, de ter se descabelado, provavelmente ter tido vontade de arrancar o kimono, como aconteceu com a Rafaela, precisa ser muito valorizada. A gente não sabe se a Maria Portela vai voltar a esse estágio, se ela vai ter outra chance como essa, tomara que tenha mais do que uma chance, mas o que ela demonstrou merece um aplauso bastante efusivo. Maravilha, Rafaela. Obrigado mais uma vez. Tomara que a sua próxima participação no Sport Center seja para falar da medalha. Hoje tem Mayra Guiar no tatame, então é uma boa chance de mais uma vez ela chegar lá, e ainda tem os pesados que têm trazido bons resultados. Valeu demais, Rafaela. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.